Tá, 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 tá chovendo aí, aqui tá já chovendo Aqui não tá, vai sentar O tempo louco e a noite pega no povo Já que quer minha comida e já que tá, deixa queimar Pra nós tomar o chimarrão quente, agora somos só nossa marinha Eu não vou não, eu vou ficar Vista Maria que apareceu outro dia A festa só começou e Deus o livro em terminar Tá complicado, eu não me namoro, sério O meu instinto, galera, eu dei louco pra ser sumir A minha sogra toda hora me ligando, sem assunto, perguntando Tá chovendo aí? Como um bailão, aqui só chove mulher Bem louco pra dar uma hiena, mas mina que eu conheço Sou malandrão, quer dar café, a mão esconde Sou bonita e moro longe, pra ti não faço endereço Sou malandrão, quer dar café, a mão esconde Sou bonita e moro longe, pra ti não faço endereço Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo Aqui não tá, vai sentar O tempo louco e a noite pega no povo Já que quer minha comida e já que tá, deixa queimar Eu não vou não, eu vou ficar Vista Maria que apareceu outro dia A festa só começou e Deus o livro em terminar Sai mais uma no marcação e essa também é sucesso Tá complicado, eu não me namoro, sério O meu instinto, galera, eu dei louco pra ser sumir A minha sogra toda hora me ligando Sem assunto, perguntando Tá chovendo aí? Como um bailão, aqui só chove mulher Bem louco pra dar uma hiena, mas mina que eu conheço Sou malandrão, quer dar café, a mão esconde Sou bonita e moro longe, pra ti não faço endereço Sou malandrão, quer dar café, a mão esconde Sou bonita e moro longe, pra ti não faço endereço Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo Aqui não tá, vai sentar Um tempo louco e a noite em pé no povo Já que quer meto minha e já que tá, deixa queimar Venha pra nós tomar o chimarrão quente Agora estamos só nós com a marinha Eu não vou não, eu vou ficar Vista Maria que apareceu outro dia A festa só começou e Deus o livro em terminar Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo Aqui não tá, vai sentar Um tempo louco e a noite em pé no povo Já que quer meto minha e já que tá, deixa queimar Tá chovendo, choveu a noite inteira e tá chovendo